Atenção, esta chamada poderá ser gravada. Quando atentos o telefone, cuidado, pode ser um telefonema do Nilton. Que fé da manhã. Nilton, bora. Bem, este telefonema é mais um pedido do meu ouvinte, que diz assim... Olá, eu sou a Marlene Avelha. Queria fazer uma partida ao Leana Santos, que foi de lua de mel. E como ela é um bocado bronqueira, era para ver o que é que ia dar. Bem, a Marlene ficou na dúvida sobre o que é que isto ia dar. E nós também. Senhora Liliana, estou a ligar aqui da agência onde fez a sua lua de mel. Eu sim, eu ia. Nós recebemos aqui uma queixa, portanto, em seu nome e em nome do seu marido, por causa de algumas coisas que se terão passado a quando da vossa lua de mel. Portanto, barulhos, danos no quarto... Mas isso é impossível. Primeiro não barulhos, porque o quarto era separado. Depois o quarto estava normal. Mas, por exemplo, dizem que a cama está a partida. Ui, é impossível. É impossível. Não, quer dizer, as pessoas que estão em lua de mel podem estar entusiasmadas. Não digo que seja propósito. Não, não, não. Não vá por aí. Não vá por aí. Não estou aí por lá nenhum. Eu sei que temos aqui agora estes 500 e tal euros para pagar. Alguém tem que os pagar, não é? Tem quanto? 562. Não, mas assim, como é que eu vou pagar uma coisa que ainda por cima é mentira? Eu saí do ar e o quarto estava imputável. Não havia nada em contrário. E não por mais. O quarto fazíamos barulho. Muitas das vezes eram perto de 9h10 da noite e nós já estávamos a dormir. Porque toda a gente acordava muito cedo. Por isso, eles que não veem alguma coisa... Mas isso de lua de mel não quer dizer nada. Porque eu já vivo junto há muitos anos com o meu marido. Não é por aí. Se realmente a cama estava a partir e assim, eles que tirassem fotografias. Mas há fotografias. Há fotografias? Até eu quero vê-las. Sim, sim. Eu quero vê-las porque isso é mentira. Está tudo no processo. E isso é pura das mentiras. Quer dizer, isso não é novo. As pessoas em lua de mel, as pessoas entusiasmas... Ouça, esqueça a lua de mel. Porque eu fui como se fosse para férias. Não fui como se fosse para lá para andar aos pinches em cima da cama. Porque eu tenho cama em casa para fazer pinches, se eu quiser. Espero. Para fazer o quê? Eu venho essas horas para fazer o que eu quiser em casa. Agora, não venho a dizer que o Aitá vou para a lua de mel e porque em 2 dias me amendo e a partir a cama. Não estou a dizer que aconteceu, mas já vi acontecer. Pronto, mas pode ter acontecido com outra pessoa, mas comigo nada. Eu já há muitos anos que vou de férias. Nunca ouve uma fecha do que quer que fosse. Eu não fui a primeira vez que eu saí de casa. Agora, se eu não fui, eu não fui. Até porque eles falavam em sujidade, falavam em toalhete espalhado. Uma data de... Não, não sei, amanhã, espera a tua toalhete. Ai, Deus doido. Não, isso é pura das mentiras. Falavam em fruta, fruta que andaram... Mentira, ouça, eu nem tive fruta. É que é impossível. Como eu estava a explicar, nós reclamámos para lá dizer olha que não, é gente de confiança que não fazia isso porque eles até, pronto, deram logo a entender que andaram lá no regabófio e não sei o que. Porque aquilo, acho que há casais que se juntam e tudo. Mas isso, eu não quero saber o que eles fazem. De um bangalô para o outro e não sei o que, regabófio. Não, 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 desculpa. Enfim, é que você pode dizer o que quiser. Eu não aceito uma coisa dessas. Eu não aceito. Porque eu sei, eu sei perfeitamente como é que eu deixei o quarto. Eu sei que o quarto estava impecável. Não tinha nada. Agora, porque eles me dizem que tinha fruta no chão, toalhetes. Não, eu tenho fotografias em casa e também posso mandar que o quarto estava impecável. Sim, mas pode ter tirado quando chegou, não é? Aqui o que interessa é quando saiu. Qual era o número do quarto que eles eram? Cabeça não tem aqui o processo, como é óbvio. Mas eu estou a dizer e estou a garantir. Há aqui uma hipótese, quer dizer, que prova isto mas nós não queríamos ativar isto pelas razões óbvias. Todos estes quartos têm uma câmara de segurança que está a filmar 24 horas. Mas fica lá em arquivo, que é para ninguém ter acesso Há uma hipótese é de ativar estes ficheiros e aí vê se analisa-se os ficheiros e vê se é verdade ou não. Eles, assim, que vão ao último dia eles não têm nada a ver a semana toda. Aí tem que ver tudo. É para confirmar, está bem? A senhora diz que sabe viver num hotel mas a sua amiga Marlena Velha diz que a senhora não sabe. Está aí a Marlena, é? Está aqui a Marlena, está. Eu vou ver a Ana Marlena. Que fé da manhã. RFM RFM Inscreva-se Inscreva-se